Olá, amigos, eu sou o pastor Wanderson Domingues e nós estaremos ao longo de toda a semana estudando juntos o nosso guia de estudos, a famosa lição da Escola Sabatina, sobre a promessa de Deus, a aliança de Deus com a humanidade, e especificamente a lição 7 desta semana, nós vamos falar sobre a aliança de Deus no Sinai, os aspectos desta aliança, como ela aconteceu, como Deus exemplificou, explicou para Israel esta aliança e que lições nós podemos tirar desta aliança para a nossa vida. Queria começar lendo com vocês o livro de Êxodo, no capítulo 19, a partir do verso 4, que é o nosso verso para memorizar da lição desta semana. Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 4, nós lemos o seguinte Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como eu levei vocês com asas de águia e os trouxe para perto de mim? Ao longo desta semana, na aliança de Deus no Sinai, nós vamos observar como Deus pegou um bando de escravos, mais de um milhão de escravos, para torná-los o melhor povo da terra. Que Deus não os escolheu apesar dos outros, mas por causa dos outros. E vamos ver que a aliança sempre foi a mesma, apenas em novos formatos, novas explicações, novas formas pedagógicas. E nós vamos entender que o mesmo Deus que tirou Israel do Egito, o mesmo Deus que transformou escravos nos melhores e lhes entregou a terra de Israel, é o mesmo Deus que quer nos tirar da escravidão do pecado deste mundo. É o mesmo Deus que quer nos conduzir com mão poderosa, como fez com eles, para nos dar não só a terra de Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. Ao longo desta semana, todos os dias, eu convido você a permitir que este Deus que guiou Israel como asas de águia, guie você também. Legenda Adriana Zanotto